Fala pessoal, quem não conseguiu vacinar seu cão ou gato contra a raiva tem uma nova oportunidade. Nesta sexta-feira a vacinação será feita no estacionamento do Extra no Campo Grande. E no sábado os animais poderão ser imunizados no Extra do bairro Aparecida. Comer, beber e cantar, este é o nome do evento que acontece sábado no centro de Santos. A programação inclui passeio no bonde turístico e um almoço especial no restaurante Bistrô. O cardápio com preços acessíveis será preparado por três grandes chefes da cidade. No final acontece um debate com essas feras da culinária. E o Papai Noel está chegando em Santos. Neste sábado, às oito da noite, ele será recebido pela garotada na Praça das Bandeiras, na Praia do Gonzaga. A fonte luminosa será especialmente preparada para que Papai Noel distribua abraços, tire fotos e receba muitos pedidos de Natal. Mais notícias da cidade você encontra no Santos Portal. Até a próxima!